Carro e uma moto, em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana, hein? Preste atenção na violência da batida, gente. Vai olhando aí, ó. Cadê? Olha... Meu Deus! E o motoqueiro sempre é o que se lasca, né? Ó, foi lá pro teto do carro, ó. O motoca, foi lá... O motoca foi parar lá em cima, no teto. Repórter Juliana Vieira, do Porto Alegre, 24 horas, traz mais informações. Boa tarde, Ju. Muito boa tarde, mota. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham, aqui no Boa Tarde Rio Grande, em todo o estado. E a noite de ontem foi marcada por tragédias na região metropolitana. Em Cachoeirinha, duas pessoas morreram após se envolverem em dois acidentes com moto. O primeiro foi na rua Espírito Santo, em frente ao mercado. A vítima é uma jovem de 23 anos, que estaria sozinha na moto e teria perdido o controle após passar em um quebra-mola. A vítima de 23 anos foi identificada como Caroline de Laiola. O outro acidente fatal foi na avenida Frederico Augusto Ritter, no bairro Distrito Federal. Nas imagens registradas por câmeras de monitoramento, é possível ver o momento exato dos fatos. O motociclista foi atingido por um veículo que fazia conversão na avenida. A vítima trata-se de um homem de 38 anos, identificado como Matheus Vilas. Matheus chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. A Brigada Militar foi chamada às 19h40 e às 20h. Ou seja, os acidentes ocorreram com diferença de 20 e 30 minutos entre um e outro. Que tristeza, né? Duas vidas aí, em dois acidentes, no município que é vizinho. Para quem não conhece aqui a grande Porto Alegre, Cachoeirinha faz limite com a zona norte aqui da capital. Agora, me perdoe, tá? Eu vou fazer um relato aqui pessoal. Eu estive durante oito, nove dias lá em São Paulo. Também fui a Santos, São Vicente, fui para o litoral onde eu me criei, onde eu morei lá dos 12 aos 23 anos de idade. E eu vi que mesmo a cidade de São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes. São Paulo tem a mesma coisa que tem o Rio Grande do Sul. Todo o estado com relação ao número de habitantes. Mesmo São Paulo, que é uma cosmópole, 11 milhões de habitantes. Milhões, se eu não me engano, são 5 ou 6 milhões de veículos. E o trânsito lá? Ah, mas lá o trânsito é carregado. É, mas o pessoal é educado. Você dá o pisca. O motorista que está na outra faixa, primeiro, você tem que dar pisca para tudo. Para mudar de faixa, para fazer, dobrar uma esquina. Aqui as pessoas não fazem isso. E se você dá o pisca aqui, aquele que está na outra faixa acelera para não deixar você entrar. Lá todo mundo coopera. Todo mundo. Eu não sei se eu estou equivocado na minha leitura, mas eu dirigi muito. Eu fui de carro e voltei de carro lá de São Paulo. E eu vi, você chega numa avenida de grande fluxo, numa rua de barco, não importa. Você deu seta, lá é seta, aqui é pisca. Você deu o pisca para a direita ou para a esquerda, o motorista que está na outra faixa, ele reduz para deixar você entrar. Por que ele pensa assim? Porque, vou perder dois segundos? Na frente eu recupero. O que são dois segundos? Aqui tem a rivalidade, o revanchismo. Tudo aqui é duelo. Tudo aqui é 880. É direito, esquerda, é grêmio ou internacional. Vocês estão me entendendo do que eu estou falando? Por isso que teve aquela pesquisa lá que colocou, né? Dos motoristas mais mal educados do Brasil. Primeiro é o motorista do Rio de Janeiro, depois o motorista de Salvador. E em terceiro lugar o motorista de Porto Alegre. É triste isso, porque eu sou daqui. Eu vivo aqui, eu escolhi morar aqui, trazer minha família para cá. Mas é impressionante a falta de educação e a falta de noção que se tem no trânsito. A falta de gentileza. Porque é isso que falta. Gentileza das pessoas do trânsito. Por isso que tem tanta gente que para mudar de faixa não dá o pisca. Se der o pisca o cara vai lá e fecha. É impressionante. Impressionante, tá? Mas ó, o nosso sentimento de pesar aí as famílias dessas duas vítimas, desses dois acidentes em Cachoeirinha. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos lá. Como é que você está, Fábio? Tudo bem?